Aumente o som pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar Meu sonhizo, abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor, é o que eu quero pra nós Sir, deve ser isso pra mim, por favor Obrigado Paz e amor, é o que eu quero pra mim Paz e amor, é o que eu quero pra mim Paz e amor, é o que eu quero pra mim Paz e amor, é o que eu quero pra mim E o que eu quero pra mim Sim, boi para mim Vá, no, não, não Aplausos Eu falei, eu já dei o meu cara, eu dei o meu dinheiro Aplausos 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 Eu já vi esse cara, acho que já vi a do seu nome, mas eu vou te ver depois. Vem que porra. É isso? Eita, bola, 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 bola. É isso? Isso é louco, cara. Tô de ... Fudeu. E a bebe! Não dá, papão. Não dá. Se o cara não quiser sair, quer um cartão? Não, obrigado. Sai, Harris. Vamos! A melhor hora, sempre é agora e o melhor já é sempre onde você está E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor, é o que eu quero pra nós